Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplays, tamo de volta no GTA V e o vídeo hoje vai ser, eu acho que é um vídeo que eu nunca trouxe, vai ser com a Blazer da Força Tática, olha só, coisa linda hein, linda demais, Blazer do mano Torugo, beleza galera? Infelizmente ele parou com os mods, mas olha só, ainda não estamos podendo desfrutar desses mods muito top dele, beleza? A skin é do Jeffers também, olha só a skin de Urna, muito bonita, muito bem feita, e vamos lá, três homens aí no Taticão, na Blazona do Tático, farolzinho da Blazer já tá cansado, meio amarelo, e vamos lá, tamo usando a NB, ó, tá nervosa hein, tamo usando a NB Redux, beleza? E vamos lá, coloquei um Visual Settings pra, Settings pra ficar mais forte as luzes, e vamos lá galera, vamos em patrulha aí, que é a PQRV total da rede, Blazona muito top. Posso apertar a letra T, ó, minha Blazer, ela vai andar automaticamente a 12km por hora, não preciso apertar nada, só deixar a Blazer ir indo, ela não vai passar dessa velocidade aqui que ela tá. Então ficou muito mais fácil, só preciso ir virando ela, e a NB Redux deixou a bichona meio arrebaixadona, né, ficou bem louca. Virar aqui, eita, eita, tem um pouco de bug na hora que a gente aciona esse, esse script de, da viatura andar automaticamente. Speed Control, acho que é o nome. Tô meio gripado viu galera, pra quem não sabe aí, estranhar as vozes. Nossa, vê, sempre, sempre vem atrás, eu vou ignorar porque, ó meus parceiros, tudo doidinho pra sentar o aço. Não, deixa pra próxima, aqui, a próxima concorrência é nossa. Até o águia parece estar indo, olha lá. Até o águia vai entrar nessa, olha aí. Então quer dizer, se eu for entrar aqui, eu não consigo. Quase não faça a curva, hein. Não, não vamos abordar o indivíduo de original alcoolizado, não. Daí deixa pra viatura de área. Tá, acho que eu não vai só na, na ronda mesmo. Não ia entrar aqui, não vou não. Então se eu for virar aqui, eu já tenho que começar a fazer a curva agora. O carrinho aqui é suspeito, hein. Não vamos parar ele não. Rolêzinho no centro, né, tal. Tudo tranquilo por enquanto. Opa. Então a ocorrência é diferente, hein. Vamos lá. Ah, não diga que é. Não, pode dar QTA. Pode dar QTA, copão. Opa. Aí sim. Aí, ó. Agora comigo virando ela. Opa. Blazão tá como? Tá tinindo. Doido pra pegar ladrão. Aqui, ó. Vai, 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 vai. Esse cara tá no inferno, aí, ó. Calmou a abordagem. Vamos ver se, pelo menos, checar a placa tá funcionando. Tá. Checando a placa, pelo menos, tá. Opa. Cautela, hein, Steve. Já fomos na manha. Ninguém correu. Deixa eu parar o trânsito aqui. Opa, opa, opa. Sai, 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 sai. Fale de giro. Fale de giro. Nossa. Tem um P.F.U. Nossa, ela tá com fogo na minha viatura, véi. Q.P.H. Rock for Tills. Caramba, que arma louca. O que aconteceu com o meu policial que ele tá assim? Vai, vai, vai. Pega, pega. O cara tá gritando, véi. Nossa. Vai, vai, vai. Puxão, puxão, puxão. Vai, puxão. Aí, desbugou, desbugou. Fica 40, tá doidinho pra cantar no seu lombo. Vai, vai, vai. Explodiram nossa barca, galera. Olha lá, ó. Também morreu tostada junto. Parece que dispensou alguma coisa ali. É, meus parceiros ali já eram. Vai, desjoelha aí no chão. Vai, os dois embora. Bugou, né? Vamos aqui... É, solicitar uma viatura pra vir buscar o indivíduo, porque nós não tem como levar. Vamos olhar aqui, ó. Cuidado. A droga tá aqui, ó. Com ela. Apertar a C aqui, pati. Se eu tirar, liberar o trânsito. Aí, os bombeiros tá descendo aqui, ó. Eita, vai bater. Aguardar eles irem lá. E tirar ali, nós vamos... Esses caras vão morrer queimados ali. Quer ver o caminhão derrubar os caras, velho? A droga agora recolhemos. O carro, nós não conseguimos guinchar, né? Então, vamos... Vamos voltar em patrulha aí, galera. Vou dar um corte e a gente já volta. Bom, galera. Beleza, já voltamos, ó. Tá ali, a minha blazer tá queimada ali. Eita, caramba. Minha nossa. Olha pra frente quando for dirigir. Como eu tava falando... Nossa, amassou a blazer, velho. A Redux tem essa, né? De amassar os carros. Dando realista. É, mas como eu tava falando... Nossa, a blazer ficou ali. E... E nós vamos... Retomando aí, que é a PQRV. Dei ultrapassar, tiozão. Blazer tá composta por... Por três homens, né, ó. Um atrás do motorista. O outro lá do meu lado. Vamos lá. Dei atrás é onde deu toda a treta aquela hora. Mandar esse cara encostar. Jogar ele. Eita. Beleza, ficou certinho do jeito que eu queria. Aqui a gente não atrapalha o trânsito. Pera lá, senhora. Eita. O que foi que deu? Nossa. Filha da mãe. Bugaram meus parceiros. Mano, na Redux é muito bug assim, cara. Vamos aplicar uma multa por causa da velocidade que ela tava passando. Tá, acho que eu não costumava aplicar a multa. O jeito que ela acelerou lá foi... Foi absurdo, né. Enquanto eu não tenho que RU, vamos fazendo um servicinho aqui. Vamos lá, Steve. E aí, vai morrer atropelado, viu. Bom, vamos... Vamos descer pra cá. Vou fazer uma manobra aqui, cara. Opa. Bom, galera. Felizmente a RU ali acabou crashando na hora que eu aceitei. Vai ficar assim, bugado no mapa, mas não dá nada não, beleza? Vamos continuar a nossa patrulha aqui, que tá da hora. Vamos continuar a nossa patrulha que tá top. Vou cair lá pro lado da praia lá. Eu acho que é pra lá a praia. Jogo tanto GTA V que não me adaptei ainda. Olha o jeito do jogo. Deu uma ocorrência de tiro, né. Nossa, chega, né. Chega dessa que é RU. Opa. Assalto a poste de combustível, hein. Vamos lá. Caramba, agora nem não pode mais apertar o T. Vou ter que mudar essa tecla depois. Vamos lá, vamos lá. Caramba, a freada traseira chegou a erguer, olha. Vai, 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 vai. Aqui, ó. Calma, vai, na mãe, na mãe, na mãe. Para a barca aqui. Pelo lugar ser muito fechado, eu vou ir. Vou ir na mãe aqui, ó. Ganhando visão. Não sei se os ladrão tá ali dentro. Opa. Tô vendo a mulher no caixa. Opa, tá lá dentro o que é, viu. O que aconteceu, senhora? Pode falar. Ah, lá no fundo. Segurança pegou. O que aconteceu? Ah, lá. Ah, sim. Ah. Bom, senhora, é... Na via das dúvidas aí, é... Nós vamos conduzir a senhora para a DP. É, que... Vamos ter que fazer isso mesmo. E... Segurança e a dona da loja vão terminar de fechar a loja e eles vão comparecer lá. Certo, segurança? Beleza, então. Então, vamos lá. É... Vamos prender ela aqui. Manda ela colocar a mão. Vai ter que deitar no chão. Vão conduzir ela lá. E... Aí vocês já vão fechando a loja aí. Vocês vão fechando a loja aí que nós vamos levar ela lá na DP. Certo, Steve. Senhora, você fecha a loja. Nós vamos levar a moça lá na DP. E lá vocês conversam com o delegado certinho, certo? Vamos lá, moça. Vamos no corridão. Corridão. Colocar você aqui. Quase nunca meus parceiros sentam desse lado. Vai lá. Vamos, tia. Bora. Ajuda nós. Nós, Steve. Vamos lá. Vamos ver a DP aqui. Vai ser essa daqui. Beleza, galera. Vamos levar a... Senhora lá. Senhora não, né? Porque até agora... Ela é... Ladra, né? Vamos levar ela lá e... Deixar sobre... Responsabilidade do delegado aí. E do... Da justiça, né? Vamos deixar ela sobre a responsabilidade deles. Nosso papel nós fizemos já. Abre caminho. Abre caminho. No sentido... É... No sentido do Praça dos Cubos aqui, ó. Tem uma DP aqui próximo. Eu não instalei a DP. Mas depois a próxima já vai estar tudo instalado certinho. Aqui é um local bem pesado já mesmo. Então costuma dar lag. Não é lag, né? Cai o FPS bastante. É... Lá atrás. Normalmente quando a gente pega a pessoa já no pulo, a gente desce lá na cela. Nós deixamos a pessoa lá certinho. Mas... Como aqui ainda vai ter que ouvir as partes, tudo. Então nós vamos deixá-la aqui mesmo. E bom, pessoal. A gente vai encerrando esse vídeo por aqui. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Tá se inscrevendo no canal. E é nóis, galera. Valeu, falou, abraço. Até o próximo vídeo. E... Fui!